Bem-vindos ao Beto no Mundo, a série que leva você aos quatro cantos do planeta. Hoje nós vamos desvendar juntos Mali, um dos grandes segredos da África Ocidental. Com seus celeiros de adobe, as 13 etnias que compõem a população deste país, que fazem com que sua artesania seja tão rica, representando diferentes visões de mundo que cada um desses grupos representam. Vocês me conhecem, eu sou o Beto, já percorri 140 países, entre eles o Mali, e vou ter muito prazer em compartilhar com vocês. Fiz raiz com os Estados Unidos, graduação no Brasil, experiências diferentes na Ásia e na Europa, e desde 1988, conduzindo a trip and travel, viagens e intercâmbios. Temos o selo de qualidade do virtuoso. E sempre lembrando o grande mestre, M. Roche, que hoje aqui presente temos Ricardo Letibetan, que é um dos alunos do M. Roche, como eu, que por três décadas tivemos o privilégio de conhecer e ouvir este grande sábio e humanista. E que, junto com a trip and travel, a gente concebeu as nossas viagens de imersão cultural, os Grand Tours, que ao longo desses 28 anos já fizemos 40 edições, percorrendo 70 países nos seis continentes. Bem-vindos ao Mali, 66º episódio da série Beto no Mundo. Aqui nós temos os pontos principais, que nós vamos estar visitando. A capital Bamako, seguindo pelo rio Níger, o Segu, Mopti, até Timbuktu. Então, uma parte deste país com tanta diversidade. Nossos vizinhos são a Guiné, o Senegal, a Mauritânia, a Argélia, o Níger, Burkina Fassu e a Costa do Marfim. Então, a capital de Mali é Bamako, a língua oficial é o francês, a religião é 90% islâmico, 5% cristão e outros 5%, entre eles, animistas. É uma junta militar, um país de 1.240.000 km², com 20 milhões de habitantes e um PIB per capita de 2.000 dólares. Quando a gente estuda o Mali, ele sempre é mencionado como entre os países mais pobres do mundo. E tem, de fato, o Índice de Desenvolvimento Humano entre os 16º pior Índice de Desenvolvimento Humano do planeta. 184 lugar, e a moeda é o franco-francês da África Ocidental. Conosco, Amadou Maiga. No Mali, ele fez mestrado em Antropologia sobre o tema Desenvolvimento e Mudança Social. Na Suíça, mestrado interdisciplinar relacionado a turismo na Universidade de Lausanne. Na época em que nós estávamos lá, ele estava fazendo um trabalho sobre turismo sustentável em Genê, que nós vamos conhecer, e vive em Bien, ao lado de Bergo. Aqui, à esquerda, nós temos Amadou hoje, e à direita, Amadou hoje, e à esquerda, Amadou, quando nós o conhecemos. Tudo bom, Amadou? Tem que liberar o microfone, porque eu desliguei de todos. Pode falar ali para a gente testar. Oi, Amadou. O Karim, libera o microfone dele, se tiver, se conseguir. E temos conosco, fazer parte dessa expedição ao Áfrico Ocidental, meu grande amigo Sérgio Mayer, psiquiatra, a professora de inglês, Nádia Eich, que está aqui com a gente, e a educadora Eleonora Zinovets. Então, esse era o nosso quarteto, investigando e desvendando os segredos do Mali. Hoje, nós vamos ter com a gente também o Ricardo Sertori, arquiteto e viajante veterano, o famoso Ricardo Leti Betin, e que vai nos falar sobre o... Ele estava lá durante o estopim das revoltas dos Tuaregs, que vão levar à guerra civil, que aflige o país até hoje. E sempre que nós temos que falar sobre geografia e falar sobre desertificação, que é a especialidade dele, Roberto Verdon, professor titular do Departamento de Geografia, Instituto de Geosciências da URGS. Então, falando de geografia, para a gente se localizar, para a maior parte de vocês, Mali é um país que vocês têm poucas informações e vamos sair especialistas ao final dessa noite. Então, Mali está aqui no coração da África Ocidental, aqui na África Oriental, África do Norte, África Central e Sul da África. Então, no tocante África Ocidental, ele está no coração. E a fonte de vida de Mali é o Níger. Então, o Níger nasce aqui na fronteira da Guiné com a Serra Leôa, ele cruza o país em direção norte, depois ele dá uma guinada aqui de 90 graus e desce até o delta do Níger, na Nigéria. E aqui vocês veem que nós temos toda uma área de extensão maior do Níger. Então, vai ser o Níger que vai proporcionar vida por onde ele passa. Ele é o terceiro maior, mais longo rio da África, depois do Nilo e do Com, e o principal da África Ocidental. Ele tem 4.180 quilômetros. A maior parte dele passa pelo Mali. Então, aqui a gente vê a importância da bacia hidrográfica do Níger. Então, onde ele passa, ele produz toda essa área verde. Então, o sudeste de Mali e essas outras regiões dos países por quais ele cruza. Ele passa, ele nasce na fronteira da Serra Leôa com a Guiné, atravessa o Mali, atravessa o Níger, faz a fronteira entre o Benin e o Níger, depois cruza a Nigéria. Uma área da sua bacia hidrográfica é de 2 milhões de quilômetros quadrados. O grande Níger. E, em termos de topografia, a gente vai ver que, onde temos o rio, nós vamos ter o verde. E ele tem um outro rio que é muito importante para a parte ocidental do país, que é o rio Senegal. Então, todo o sul, e que é onde vive a grande parte da população, a população bambara, que é a etnia principal, está na bacia do Senegal e do Mali e do Níger. Um país de 1 milhão e 240 mil quilômetros quadrados, sendo que 60%, todo onde o Níger não toca, toda a parte norte, é o deserto do Saara. E, com isso, nós vamos ter dois grupos principais, no deserto do Saara e na região do Sahel, uma população árabe berber. E na região sul, mais verdejante, onde nós temos condições de ter agricultura, são os povos subsararianos. Então, no norte, eles eram essencialmente nômades e aqui, sanitários estabelecidos com as suas plantações. Então, isso vai fazer... Já faz uma primeira diferenciação entre as etnias que compõem o Mali e também a gente vai entender o conflito que o Ricardo vai nos compartilhar no fim dessa apresentação. As 13 etnias principais, aqui em Bege, nós temos a população bambara. Na fronteira com a costa do Marfim e Burkina Faso, nós temos os cenúflos. Aqui temos o Malinque e os azulzinhos, aqui o Pele ou Fule. E aqui nós vamos ter os Mouros, os Tuaregs, os Songais. Então, em termos de divisão étnica, 34% do país é bambara, 15% é Fulani ou Pele, que são pastores. Daí os Soninques, os Cenúflos, o Dogon, que é um povo, uma cultura totalmente peculiar. Malinque. E depois outras minorias menores, os Bobôs, Songais, os Tuaregs, entre outros. Então, o Tuareg representa 1% da população do país e são maioria na região inóspita do deserto. Então, para nós viajantes, sempre o interessante é de tentar entender essa geografia humana ao longo do caminho. Então, aqui a gente sabe que elas são bambaras, pela região em que a gente estava, entre Bamako e Gené. Essa é a região majoritariamente bambara. E aqui sempre com suas crianças presas nas costas, liberando as mãos. Eu estava de traje a rigor, já tirei meu turbante, mas eu estou vestindo um Bobô, Tuareg, e estava com... Aqui tem o meu turbante de índigo dos Tuaregs. E aqui nós estamos vendo uma conversa de um Tuareg com um Pelle, que é um pastor, também chamado de Fulani. Aqui um pouco dessa diversidade étnica que reflete nos adereços, nas vestimentas, na maneira de ser e de se comportar, dos diferentes povos que compõem este mosaico cultural que é o Mali. E que enriquece, que traz junto toda a sua arte, arte que representa a sua visão de mundo, conceitos estéticos e espirituais, com as suas estatuárias, as suas joias e seus panos. E a música, um país que nasce da tradição oral, os griots. Os griots eram como aqueles homens na Idade Média que passavam nas praças das cidades medievais e contavam os relatos que vinham da corte. Então, os griots funcionam como um instrumento público oral, fazendo o registro de tudo que é importante, transmitindo oralmente. E os grandes músicos que Mali trouxe ao país. Armadu, pode nos falar sobre alguns desses músicos, por gentileza? Desses cantores? Vamos ver onde é que estará, Armadu. Estou pedindo para ativar o som. Tu tem que ativar o som aí. Ok. Agora pode falar, Armadu. Bem-vindo aí. Te apresenta para os participantes, porque tem muitos que não estavam aqui logo no início da apresentação. Então, vai me traduzir, porque eu não compreendi. Ah, ok. Se você quiser, Armadu, se apresentar, porque há muitas pessoas que estão entradas depois que já começaram. E eu gostaria também de falar um pouco sobre os chanteres malianos. Ah, sim. Então, eu sou Armadu Maega. Eu sou nascido em um pequeno village da região de Timbuktu, ao Mali, que nós chamamos de Raruz, Gourmar Raruz. E eu fui guido, eu tive o honneiro de trabalhar com o Beto. Eu te deixo traduzir? Sim. Então, Armadu, ele nasceu na região de Timbuktu, e ele foi nosso guia enquanto nós estivemos no Mali. E, est-ce que você pode falar um pouco sobre esses personagens lá? Quem são eles? Sim, então, eu vou reduzir a apresentação. Então, ele foi o Salve Keita. O Salve Keita, que é o pão do boné branco. E o Albinos, que é na rua à droite, à gauche. Mas eu não vejo a imagem. Então, Salve Keita, ele é issu de uma família princier, do 14e siècle. Então, o Salve Keita, que é um grande músico, que provavelmente a maior parte de vocês conhecem, se conhecem, vão conhecê-lo, né? Que vai trazer a popularidade da música maliana para o mundo. Ele é de uma família principesca, lá que remonta ao século XIV. Sim, que é issu do Empire do Mali, que é o nome do Mali atual. Então, normalmente ele não deve cantar, porque ele não é griot. Ele é nobre. Normalmente, ele não deve cantar. Então, cada profissão tinha... Tu deve seguir, que nem as castas, seguir as profissões da tua família, né? Então, ele era uma família nobre, não era um griot, que a gente estava falando, que é os cantores ou que fazem as apresentações orais, né? Mas, mesmo assim... Então, sua família havia feito toda a pressão para que ele não chante, porque ele estava visto como uma porta malha para a família, para se alinhar. E, finalmente, ele se engajou como ensinante. Ele era ensinante, primeiro, dos alunos da primeira. E, como ele era albinos, então, ele era um pouco especial. Ele tinha problemas com o sol. E, então, ele teve muita pressão pela sociedade. Depois, então, a música, finalmente, ele se revoltou contra a sua família, contra toda a tradição, para se tornar um verdadeiro artista. Então, o Sérgio Keita, ele era um albino e a família fazia muita pressão para ele não cantar, que não era digno da estirpe, né? E ele foi professor, mas, por ser albino também, enfrentou muitos preconceitos e, finalmente, ele vai se encontrar na música e vai ser um renome internacional. E, então, bom, sa vida, há alguns filmes, eles já escrevem dois livros sobre ele, porque sa vida, é realmente interessante, é muito interessante, dos conflitos entre as sociedades tradicionais e os tempos modernos. e, então, ele foi excomunido, nos backgrounds dos bares e restaurantes, ainda mais na ditadura militar, onde tudo era proibido, mas ele galgou esse destaque internacional. Merci beaucoup, de vacaciones, e, então, maintenant, je vais parler, agora, vou falar sobre a história do Mali. Então, a gente começa com o Império de Gana, então, não confundir Gana, que está aqui embaixo, com este Império de Gana, que desenvolveu entre o século IX e o XIII, em função do quê? Do comércio. Então, aqui nós temos a capital Cumbi, a antiga capital do Rio de Gana, que está no Mali atual, 200 km ao norte do Bamar, e era importante entreposto das rotas comerciais que ligavam a região. Beto, não estou vendo. Não estou vendo a apresentação. Ok. Oi, a minha própria imagem é... Compartilhar a tela. Ok. Obrigado. Então, vocês não devem ter visto o SafeKey, Então, eu vou voltar aqui. Então, esse aqui, à esquerda, o SafeKey, tá? E aqui a gente vai para o Gana. Obrigado, Pedro. Então, esse é o Império de Gana, ele surgiu do século IX ao século XIII, a capital Cumbi, ao norte de Bamarco, importante entreposto comercial entre as rotas comerciais que vinham do sul, trazendo ouro, escravos, para o norte, onde tinha sal e os produtos mediterrâneos. então, durante quatro séculos, então, foi um grande império que ele vai ser conquistado pelos berbés muçulmanos da Mauritânia e Marrocos, e com isso cai em decadência, para depois surgir um segundo império, que é o Império de Mali, do qual nós recebemos o nome. Então, o Império de Mali, ele foi fundado por Sundiakta Keita, que é este família de qual o Seif Keita é descendente, que foi o líder do povo malim, que a gente viu o povo malim, que vive nesta região aqui do Mali, e vai ter, vai durante dois séculos, vamos estar no período do esplendor. O Sundiakta Keita, por questões geopolíticas, ele vai se converter ao Islã e para se alinhar aos parceiros do Norte. Então, todas as caravanas que vinham do Norte eram árabes ou berberdes já islamizados. Então, era uma forma de ter uma unidade cultural e religiosa com seus parceiros comerciais. E ele vai desenvolver ainda mais essa rede comercial, e com o Mali controlando todo esse comércio. E nós estamos falando diante das grandes navegações, ou seja, todo o comércio era feito por terra, e essa posição estratégica, por exemplo, aqui de Timbuktu, entre o Sul e o Norte, vai fazer com que se prosperem e muito. Então, nós tínhamos aqui ao Sul do Rio Níger, minas de ouro, entre o Rio Níger e o Rio Senegal, grandes áreas de plantações, e depois, ao Norte, nós tínhamos sal, que em algum momento era trocado, grama de sal por grama de ouro, de tão importante que era o sal na preservação dos alimentos, e outras utilidades. Então, aqui nós temos esse sketch simplificado desse comércio Norte-Sul. Então, e Timbuktu, aqui os centros importantes da sua época, Genê, e Timbuktu, e Gal, como as grandes cidades que prosperaram com este comércio. Então, inicialmente, era só a taxação dos produtos, depois, conquistando as regiões de extração, eles também, o Império do Mali vai enriquecer com a extração do ouro, e, vindo da África Negra, marfim e escravos que eram comercializados com a África Árabe ao Norte. E aqui nós temos, então, a imagem mítica de Timbuktu, que tornam-se grandes centros comerciais, culturais e religiosos. O imperador Mansa Musa, que está aqui, em uma peregrinação à Meca, no início do século XIV, com uma comitiva, ele foi com uma comitiva, porque você sabe que todo muçulmano tem cinco princípios básicos, que só tem um Deus que é lá, malmece o profeta, respeitar o mês de jejum do Ramadã, fazer contribuições aos necessitados e fazer a peregrinação à Meca. Então, Mansa Musa vai cumprir essa obrigação islâmica, e ele vai para a Meca com uma pequena enturragem de 60 mil pessoas, levando 150 quilos de ouro, que fazem cair o preço do metal por vários anos, e cai o preço do metal e cresce o mito áureo de Timbuktu, que até o século XIX continuava um mistério para o ocidente onde é que era essa cidade de ouro. E conta-se que Mansa Musa, ao longo desse longo trajeto de Timbuktu até, passando pelo Egito, chegando à Arábia Saudita, à Meca, eles, toda sexta-feira, que é o dia da oração, eles paravam em determinado lugar, já mandavam a gente na frente, e eles construíam as bases do que depois era erigida como uma mesquita. Então, teria toda uma série de mesquita ao longo de todo o caminho que ele percorreu. Sankori Mosque é uma dessas, que foi construída em Timbuktu, é uma medreça, que é uma escola alcorônica, e uma das várias universidades que fizeram em Timbuktu, que fez com que fosse um dos mais renomados centros de estudo e de conhecimento islâmico do seu tempo. Com a queda do Império de Mali, vai surgir um novo império, que é o Império Sogai, que vai do século XV ao XVI, aqui em torno de Gal. Então, nós vemos que tudo estava por aqui. Aqui nós temos a capital do antigo Império de Gana, Timbuktu como capital do Império de Mali e Gal do Império Songhai. E já vamos ter avançado nos séculos, se aprende muito ao longo das gerações, então, os Songhai já vão desenvolver uma administração regional, um exército profissional, então, vai ser um império muito mais consistente. aqui nós temos o Imperador Songhai com seu exército muito disciplinado e Timbuktu, que era a capital do Mali, ela vai continuar sendo importante no primeiro do Songhai como centro de estudo das leis e de teologia. E nessas universidades islâmicas recebiam 2.500 alunos, então, ao longo de toda a África Ocidental, a Harvard, a Oxford, deles era Timbuktu, o destino do aprendizado. E no seu auge, no século XVI, Timbuktu chegou a ter 100 mil habitantes, 10 vezes a população atual da cidade. É patrimônio da Unesco desde 1988 e todos a Eleonor e a Nádia foram visitar a biblioteca e onde eram preservados esses e consertados os manuscritos. Eu vi uma vez um site na África do Sul que eles fizeram um grande trabalho de digitalizar toda ou grande parte dessa produção. então provavelmente ela não está perdida nesses últimos décadas de conflitos de Timbuktu numa área de conflito que o Ricardo vai estar falando. Em 1591 vai ter uma invasão marroquina e que eles conquistam o Império Songhai e fazem de Timbuktu a sua capital regional. vão colocar pachás como os governantes locais e esses pachás apesar de serem indicados para o Marrocos vão ter cada vez maior autonomia e Timbuktu vai funcionar como um Estado independente até o início do século XX. Mas já vai estar muito menos vai estar empobrecida e em declínio em função do desde o século XV com o inflante Dom Henrique que os portugueses começam a descer a costa da África começam a partir do século XVI estabelecer entrepostos na costa dourada ali em Gana em costa do Marfim e com isso o ouro que antes tinha que atravessar toda essa região para chegar até o Mediterrâneo ele saia então já para a costa Mediterrânea e ia ser e quem passa a controlar o comércio vão ser os portugueses franceses holandeses ingleses da região e com isso Timbuktu vai perdendo sua primazia além de o desgaste das disputas de poder entre os pachás entre final do século XVIII até o final do século XIX Timbuktu foi repetidamente invadida por Tuaregs e pelos seus estados vizinhos e passa a ser uma sombra do que foi no passado até por isso continuava o mito europeu de descobrir esta cidade mítica que desde o século XIV fascinava e entre os exploradores aquele que levasse o troféu de ser o primeiro a chegar em Chibuktu e contar sobre as mesmas vamos ter vários um deles o Mungo Park o explorador escocese ele chega até Gené inseguro as margens do Níger mas não avança mais ao norte outro escocese o Gordon Lake ele chega até Timbuktu em 1826 mas ele é assassinado na quando estava descendo subindo o rio e ainda no Mali então ele não chega a Europa para contar sobre o que teria visto então o grande vencedor dessa corrida para desvendar Timbuktu que depois nós quatro quarteto e o Ricardo o Egon e outros fomos atrás dessa mítica Timbuktu foi o francês René Caillet que ele finalmente consegue chegar em Timbuktu em 1828 e retornar à Europa com seu relato sobre a mítica cidade então uma das atrações que nós temos na cidade é visitar as casas onde viveram os exploradores como essa aqui que é onde viveu René Caillet durante as duas semanas que ele esteve em Mali e é uma figura fascinante oriundo de uma família pobre aos 16 anos ele entra na Marinha e ele embarca para São Luís no Senegal depois ele vai para Martinica volta faz mais uma expedição na África e finalmente volta para a França e aos 25 anos ele retorna à África com o intuito sério intuito de se tornar o primeiro europeu a explorar Timbuktu e para evitar as dificuldades então expedições anteriores falhavam porque chamavam atenção então ele 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 concebe que ele deve ir sozinho e disfarçar de muçulmano que nem nosso Buchhardt nosso amigo fez o suíço na descoberta de Petra e a Bussimbel e para isso ele passa oito meses na Mauritânia entre os povos nômades onde ele aprende o árabe e os costumes do Islã e ele parte da Guiné-Bissau em direção a Timbuktu e ele leva um ano nessa travessia e finalmente ele chega em Timbuktu passa as duas semanas e ele segue via o norte atravessando todo o Saara até o Tanger e voltando a França ele publica o relato de sua viagem premiada em 1830 com a medalha de ouro pela Société de Geographie então este é o René Calier que desvendou e colocou Timbuktu Timbuktu no mapa europeu depois nós tivemos nos meados do século XIX em Richie Barth e ele chegou numa Timbuktu que já tinha sido descoberto mas a travessia do Saara dele por cinco anos foi assim um feito extraordinário e aqui é a casa dele no século XIX final do século XIX nós temos a fragmentação da África então as potências europeias que vão nesse neocolonialismo dividir a África entre eles no tratado de Berlim a Inglaterra a França a Alemanha a Bélgica Portugal vão dividir a África entre si e aqui nós temos sendo hasteada a bandeira francesa em Timbuktu ele fazia parte dessa de uma dupla de uma colônia dupla que era Senegal e o Sudam França então Mali durante este período esse século sob dominação francesa ele era chamado de Sudam França e era enorme a França que teve as suas eleições ontem que nós vamos acompanhar o segundo turno ela ela era muito grande a França colonial praticamente todo o oeste africano estava sob o julgo francês as colônias do norte da África Marrocos Argélia Tunísia e a grande confederação da África Ocidental francesa e Mali está ali dentro os países litorâneos vão ter maior desenvolvimento maior importância o Senegal a costa do Marfim até o Benin e Mali vai ser meio que esquecido e utilizado como área de produção agrícola principalmente arroz e algodão que eram exportados para a França fazem parte aqui da Federação da África Ocidental Francesa Mauritânio Senegal o Mali o Guiné Cosmarfin o Níger a Burkina Faso e o Benin que receberam os nomes quando nós aprendemos na escola 50 anos atrás de autovolta e da Omer Amadu Est-ce que vous pouvez parler un peu sur les 4 primeiros présidents de la république Ok donc en haut à gauche Modibo Keïta comme c'est écrit alors c'est le père fondataire de la république du Mali il a été député à l'assemblée territoriale française parce qu'avant le Mali était rattaché à la France après donc c'est lui qui a créé un peu entre Guimet la république du Mali Então nós temos à esquerda o Modico Keïta que foi o primeiro presidente do país nos anos 60 quando nós vamos ter a emancipação de grande parte do início da emancipação da África Gana vai ser o primeiro em 57 Mali vem logo em seguida em 60 e ele fazia parte da administração francesa quando ainda colônia e ele vai ser então o pai da república do Mali Então ele nasceu de uma família próxima à Bamako ele estudou na universidade no Senegal em Dakar que era o grande centro cultural dessa federação francesa e ao retornar no país ele estava lidando com a educação Então Keita ele foi um dos líderes do movimento dos países não alinhados nós estamos nos anos na guerra durante a guerra fria onde o mundo estava dividido entre Estados Unidos e União Soviética e alguns líderes como Keita o Nasser o Tito o Nehru vão criar uma terceira via com movimentos não alinhados Então ele é muito correto e muito bem lembrado por todo o povo do Mali ele era um grande pan-africanista como você disse há alguns minutos que o Mali não tinha descanso sobre a mer então ele queria ter uma federação ele queria uma unidade de l'Africa e é porquê mesmo na Constituição maliana inscrito que o Mali é pronto a dar uma parte do seu território para realizar a unidade africana então ele foi também um grande líder com a emancipação a independência dos países foi criada a União Africana e ele é um dos grandes líderes desse pan-africanismo de uma maior coalizão união e trocas entre esses países recém independentes e principalmente pela situação geográfica do Mali que ele não tem acesso ao mar então é fundamental de ter essas boas relações e para ter os acordos comerciais onde ele possa escoar sua produção através dos vizinhos e ele a começar a fazer de federação de organização surregional é porquê havia d'abord uma federação Mali-Ghana-Guiné com o Mekruma e o Sekuture que todos eram socialistas africais vamos dizer então nesse período de Guerra Fria então o alinhamento de um país pobre era dentro da linha socialista e eles vão fazer uma confederação com os países do sul que Gana Benin e Mali E uma outra união que ele buscou foi com seu vizinho atlântico que é o Senegal e eles têm muita proximidade então foi uma confederação de um período curto e a bandeira e eles têm várias similaridades e depois Keita pode-se nos falar um pouco sobre Traoré ok então Moussa Traoré é um jovem oficial ele era um instrutor militaire então ele era em formação na França durante algumas anos e depois ele voltou ao Mali e ele a organizado com outros seus oficiales organizou um coup de Estado contra Moudebo Keita e ele restou ao poder durante 32 anos durante 32 anos ele era na dictadura militares ele era que Moudebo Keita ele já começou a fazer muita industria ele ele transformação de produtos agricoles as industrias ele ele um grande plan de desenvolvimento de autossessibilidade alimentar então havia muito de chão etc então todas as conquistas sociais de Keita vão e o alinhamento mais a gauche vai trazer como reação um golpe militar com Traoré e implantando essa ditadura que vai durar 23 anos e depois nós vamos ter uma democracia liberal com Conaré e finalmente o Amadou Torre que vai ficar de 2002 até 2012 quando novamente vamos ter um golpe militar que a gente vai estar falando daqui a pouco então a unidade econômica do Mali é utilizando o franco africano e que aqui nós temos a união da África Ocidental e da África Central que todas utilizam a mesma moeda e então em 2012 vai ter a eclosão da guerra civil no Mali que inicia com uma rebelião separatista contra o governo por grupos tuaregs islâmicos fundamentalistas que o Ricardo vai estar falando dando exemplos reais na região de Azoad no deserto do Saara se a gente dar conta que os tuaregs ou povos do comércio do deserto eles tiveram a primazia econômica e política durante várias dinastias Mali o império de Gano império de Mali império de Songhai então e a partir do comércio marítimo europeu eles vão perder essa privazia e comunidades agropastoris ou povos vão assumir o poder vai ter sempre esse ranço de um poder que se perdeu então sempre houveram revoltas em todos os lugares do mundo e algum certo conflito entre os povos nômades e os povos sedentários e o mais recente não foi durante a primavera árabe eles grande parte desses rebeldes eles estavam lutando ao lado de Kadhafi na Líbia quando Kadhafi cai eles saem com seus armamentos com o dinheiro que eles receberam durante esses anos prestando serviço militar alternativo e eles voltam para Mali e acabam desestabilizando essa região então toda essa região norte que é a região que nós vimos antes que é a região tradicional dos povos árabe berber caiu em mãos dos tuaregs e inclusive a dificuldade dessa resolução da crise vai levar a mais um golpe militar que leva a queda do presidente Torre em 2012 então nós temos toda essa questão complexa e que se desenvolve até hoje então e nessa queda do governo militar a queda do governo de Torre em 2012 tomado por uma junta os tuaregs vão aproveitar esse vácuo de poder e proclamam a independência de Azawad então toda essa região norte foi proclamada independente não foi reconhecido por nenhum órgão internacional foi imposta a Sharia que é a lei islâmica e desde então teve intervenção francesa teve um acordo de paz efêmero e finalmente em 2015 um cessar-fogo mas que continuam tendo combates esporádicos e desde logo na sequência então é eleito Ibrahim Boukabar Keita que ele vai ficar sete anos no poder e recentemente então há dois anos atrás novamente deposto por um golpe militar e Mali vive hoje pela quarta vez um regime militar desde a independência então feito esse transcurso geográfico e histórico vou mostrar agora então um pouco do Mali que nós vimos Bamako nós começamos em grande estilo no Soctel Bamako aqui as margens do do rio Níger e essa era a vista que a gente tem da cidade e pegamos um transporte uma lotação bem lotada para ir até o centro então aqui nós temos o centro comercial de Bamako a capital do país onde se vê toda essa explosão de cores das vestimentas dos produtos e onde Amado o que você pode dizer por causa dos vestimentas que são as as pessoas ? com as vestimentas agora é mais mais ele pode ver porque há vários traços há o grande bobo agora é influência do islam com os pequenos chapeaux. Bem, por exemplo, no passado, nós também tínhamos, na tradição, que seja com os dogonos, os bobos, os malinquês, as pessoas de um certo idade devem ter um chapeau, devem sempre cobrir a cabeça, se eu quiser. Então, o Amadou, se ele podia identificar pelos vestimentos em uma cidade, é mais complexo, porque tem muita melângico, plural e etnique, mas que quanto mais a gente vai para o interior e para as cidades que a gente vai mostrando, vocês vão poder identificar melhor. Mas a gente sabe que a gente está em Bamako, uma região bambara, então a maior parte do povo que a gente vai estar vendo vai ser bambara. Que lheu se simula? Amadou? Sim, sim, perdão. Qual o mercado desse estilo, por favor? Ah, é o mercado de Bamako, é uma parte do mercado de Bamako, o grande mercado, que foi construído já antes da independência, com o estilo arquitetural soudanais, que é inspirado do estilo de Genet, um pouco modernizado, vamos dizer. Então, nós estamos aqui no mercado central, que foi construído ainda na época colonial francesa, no estilo sudanês do sudan francês. E dentro desse mercado, eu e a Nádia, nós encontramos esse artesão com seus dois filhos, e daí saiu esse pano que está aí atrás, é o pano que eu trouxe comigo. Então, é um bogolã, e o bogolã é uma arte tétil tradicional do povo Dogon, que a gente vai estar mostrando para vocês, e eles utilizam pigmentos de barro, então, diferentes tons de barro, que vão dar coloração telha, marrom e preta desses tecidos. Então, utilizam elementos pictórios da natureza, que é o próprio barro. E eu adoro essa produção, os bogolãs, eles utilizam muitas linhas geométricas, poucos elementos, então, dá um pattern belo e clean. E aqui nós vemos toda essa explosão de cores das vestimentas das mulheres, e nós estamos no dia Maison des Artesans do Mali. Então, o mercado ali é utilizado sobretudo pelas produções locais, né, por elementos da alimentação, mas no Museu do Artesanato, na Maison dos Artesanatos, que nos interessa a nós, visitantes. O que é que há da Maison des Artesans do Mali, s'il-você? Então, há muitas coisas, porque, como você disse, o Mali tem uma muito velha tradição de extração de l'or, de bronze, e depois, a expressão artística, sempre com os metais metais, e depois, a terra cita, na zona, no centro do Mali. Então, a Maison Artesanato é um pouco concentrado de todas as influências culturais, eles tentam reproduzir um pouco a história também. Na Casa do Artesanato, nós temos um pouco dessa reprodução de toda essa diversidade que existe no Mali em termos de produção artística, tanto no cobre, no ouro, no tecido, na madeira, nos entalhes, bem como no trabalho em terra cota. E, para a gente olhar isso de uma forma mais organizada, tem o Museu Nacional do Mali, aqui nós estamos com a Carla Leitsic, que ela é gaúcha, que estava fazendo trabalho de solidariedade, trabalho assistencial no Mali, através de uma organização chamada ADRA, que é Adventista, ela já tinha trabalhado no Cambódia, no Afeganistão, ela e o marido fazem, se dedicam à vida no trabalho assistencial, né? E ela nos recebeu, nós fomos visitar o museu juntos, e eles têm um restaurante, e no menu do museu, eu comi um prato de frango ao molho chamada maflet, você gosta do marflet, Armadou? Sim, claro, e o que é o ouija? O ouija? o ouija? o ouija? o ouija? o ouija, o ouija, o ouija, o ouija, o ouija, é um prato que vem do Tamboktou, da região de Tamboktou, no nord do Mali, então, é um prato que é feito que é feito com a vapeira, e que é feito com a sauce com a viande, com a viande de mouton ou de bœuf, e que é feito para as grandes cérémonias, e é origina do nord do Mali. Então, e o prato que as gurias comeram foi o vidílio, então, que é um prato de pão no bafo, originário lá da região de Tamboktou, que é servido com carne ricamente temperada. E o museu é dividido em três partes, o setor da arqueologia, o setor téstil e o setor ritualístico, que é com toda a parte das esculturas, das máscaras, as máscaras para as festividades, para a plantação, então, são máscaras de fertilidade, que a fertilidade reproduz tanto a fertilidade humana, quanto a fertilidade da mãe terra. E os 13 diferentes grupos éticos, eles estão ali bem representados. Este é o que eu tenho aqui em casa, então, esculturas representando a fertilidade, o tchauará, a porta, a haste para a porta das tendas dos Tuaregs e essa porta do Ogon. Então, isso é um pouco do meu museu particular. O tchauará tem um conceito muito legal que ele é dado ao produtor que tem a maior produção agrícola daquela estação. e ele vai levar para casa e no ano seguinte é repassado para o outro, para o outro vencedor. Então, dentro do conceito de reconhecimento da excelência, então, tchauará, e eu tenho muito carinho de ter um tchauará em casa. E, dentro do mundo Tuareg, estou aqui com as minhas cruzes de HDs, então, são várias dessas formatos de cruzes que são utilizadas pelos clãs Tuaregs, cada um identifica um determinado grupo que, ao longo de gerações, criou ou manteve uma determinada falta comercial. Então, funciona como um passaporte. Cada um que você está utilizando, se você identifica alguém com o mesmo, vai saber que ele é do teu clã e que te dá direito de utilização dos poços e uma determinada falta comercial. De Pamacô, a gente seguiu ao norte, então, aqui nós estamos os nossos dois guias, o Yaya, que está à minha direita, o Mandi, que é da família Kate, e o Amadu, que é da etnia Moury, lá de Timbuctu. Como é que eu tiro isso aqui? E, então, nós estamos parte do programa da Imaginative Traveler, num dos produtos que a Trip and Travel comercializa, de viagens de aventura e de imersão cultural pelo mundo, e o parceiro nosso ali era o Transáfrica. E é muito legal fazer, nós fizemos essa viagem por todos os meios de transporte, então, começamos por terra, com a van, passando, é só sair de Bamako, da grande cidade, que a gente já vê esses povoados de barro com os baubás, essa árvore símbolo da África, e chegando num povoado bambara, onde eles trabalhavam com as sementes de karité, então, essa noz que vai produzir esse creme que é renomado dentro do mundo da dermatologia estética. não? Est-ce que tu te rappelas, Armadou, que village c'est lui, c'est ça, e qu'est-ce que vous pouvez parler sobre ele? Ah, oui, isso é um village bobo, entre sang e segou, então, c'est um bobo, um povo de agricultores, e os bobos são uma das etninhas, é um povo de agricultores? c'est des gens que são reconnus por ser grandes trabalhadores, gens honnêtes, très drois, e que c'est le povo que são fiers de dizer que eles nunca foram soumises a outra porque eles não foram colonizados pelos franceses, eles tão resistiu que os franceses quitter eles não 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 os bobos eles são um povo muito orgulhoso das suas tradições eles não foram submetidos aos franceses né e aqui nós estamos vendo os celeiros os celeiros é muito interessante nessa comunidade porque os celeiros eles são elevados né para para que os coedores não 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 peguem a colheita e ali é colocado o milho sorgo né a produção agrícola e é muito legal a ideia de que além de ter os celeiros familiares nós vamos ter o celeiro da comunidade que se temos um ano ruim onde se tem uma perda de colheita aquele celeiro coletivo vai dar vai alimentar durante um determinado período toda a comunidade né então temos uma garantia né uma poupança alimentar né de todo coletivo e aqui a gente vê milho é é milho é importante para a alimentar mal Sim, absolutamente, porque é um dos principais repas que se chama de taux, é como uma espécie de gato à base de milé, que se manja com a sauce. Então, esse taux, esse repas, fazemos a creme, fazemos a biais, a biais de milé também, e usamos também para o medicamento, então é muito importante. Então, milé, que é um tipo de sorgo, vai ser a base da alimentação, eles falam de tipo um bolo que vai estar sempre, vai fazer parte de todas as refeições, que daí eles vão utilizar com molho, é utilizado para a produção da cerveja e até de medicamentos, então é a base da alimentação no Mali. E ali a gente está vendo as mulheres socando o milho, o milé. Então, chegamos em Seguu, uma cidade grande, às margens do Rio Níger, toda essa movimentação urbana novamente. Aqui a gente navegou durante uma hora até Calabugu, onde tinha o mercado semanal de cerâmica. Então, é muito o cuidado que a gente tem, quando vai para um país tradicional como este, é de saber os dias de semana dos mercados em cada local e se programar de forma instalar. Com isso, se dá povoados que são sonolentos durante seis dias de semana, viram muito movimentados no dia da feira. E um deles é Genet. Então, Genet, patrimônio da humanidade, a cidade toda em adobe. Então, a unidade arquitetônica de materiais, de cores, a gente se sente num filme. Genet é verdadeiramente uma... Se o Mali, como um todo, já nos proporciona isso, de uma viagem nas sensações e no tempo, o mercado semanal de Genet, que acontece nas segundas-feiras, tendo como cenário a grande mesquita que foi construída lá no século XIII, no Império de Mali, e reconstruída ao longo dos tempos, e a última grande reconstrução em 1907. Mas sempre antes da época das chuvas, a população toda utiliza esses elementos que eles vão de madeira que sai para fora, é para fazer andames, para reforçar com barro mesmo, atirando barro novo sobre a estrutura anterior para resistir o período das chuvas. Então, é um trabalho, um patrimônio da humanidade, e, de fato, mantido pelo homem do século XXI ainda. Então, aqui nós temos a grande mesquita de Genet. Então, da mesma maneira que Timbuktu, durante o Império de Mali, era um grande centro de estudo, e nós vamos ter a mesquita não só como local de oração, mas com seus anexos, que são as medreças, grandes centros de ensino, ensino do Islã, ensino das leis. Então, era o grande centro do saber de então. Pouco linda essa composição de cores, desse terracota com o céu azul. E aqui a gente vê as pessoas indo para a mesquita. Dentro do Islã, nós temos cinco orações por dia, desde o nascer do sol até surgir a primeira estrela. Então, aqui uma das orações ao longo do dia. E o mercado, ele representa muito bem o mercado de Genet, esta economia de subsistência que faz com que, apesar de Mali estar entre os países mais pobres do mundo, a gente não percebe... Não é tão evidente para mim, porque eles conseguem, com o pouco que eles têm, fazer o seu escambo. Então, é um país ainda majoritariamente agrícola, uma agricultura de subsistência, e o pouco que sobra, eles levam ao mercado e trocam por outros produtos, os quais eles não produzem. Então, é a oportunidade de a gente ver toda a corrente produtiva. e vende de povoados nas proximidades todos, na segunda-feira, trazendo os seus produtos, trocando por outros produtos que eles necessitam. Eu adoro essa foto. Eu vou ler um texto do meu diário. Movimentado Mercado Genet, que toma praça em frente da mesquita toda segunda-feira. Mulheres com vestimentos e turbantes nas mais variadas composições de cores, com amarelo e vermelho em destaque, e compondo com as frutas, verduras e temperos comercializados em cestas, vasilhames de barcos e plástico, adicionam cores e formas ao cenário. A diversidade dos adereços, trajes e traços dos mais diferentes grupos étnicos, os bambaras, o bozô, o songai, fulane, bobô, compõem um conjunto colorido e variado de tal beleza e autenticidade que nenhum diretor de arte e figurinista poderia imaginar. Os estímulos visuais são tantos que nos sentimos em um filme de Fernando Meirelles, com uma superposição rápida de imagens marcantes. O amplo sorriso branco nas faces negras, essas crianças amarradas nas costas das mulheres e apenas com os olhos atentos se movimentando. Os fulanes com seus chapéus cônicos, os tuaregs com seus turbantes, mulheres exalando sensualidade no caminhar sempre ereto, equilibrando as compras sobre a cabeça, homens distintos nas sóbrias vestimentas islâmicas, algumas mulheres observando o rejabe junto às crianças seminús de sorriso intenso. Tudo isso entre a imponente mesquita de um lado e a cidade também de barro de outro. Então, essas são algumas das nossas lembranças de janeiro. Então, as crianças que nos acompanhavam, a gente acabava dando caderno, lápis, e esse é um dos meninos que a Nádia fez a doação do caderno que ele está aqui levando e que nos acompanhou. e sempre esse sorriso lindo da esperança que a juventude tem. E que assim seja, que o Mali, apesar de todas as suas dificuldades, é um povo resiliente, possa enfrentar a situação atual da revolta e as dificuldades socioeconômicas que sempre existiram. E caminhar pelas ruelas de Genê é voltar do tempo, onde tudo é tranquilo, onde as tradições arquitetônicas de construção, de vestimentas são as tradicionais, até a forma de levar os produtos. Verdadeira autenticidade, que é o que a gente busca quando a gente mergulha neste mundo. Eu queria convidar a Nádia, que ficou tão tocada por Genê, para nos compartilhar um pouco da tua sensação, Nádia, em percorrer o Mali e Genê especificamente. Tem que liberar o microfone. Sim, agora está, não é? Isso. O que foi bacana de a gente ir para o Mali é porque é um país e uma cultura únicas, não é, Beto? A gente não encontra... Eu não tinha visto uma coisa assim tão linda, tão colorida, tão aconchegante, porque eles todos são... Vêm com esse sorrisão das crianças aos adultos e te conquistam, e eles ficam ali em volta. Alguns pedem um cadô-cadô, mas não todos. Então, eles vêm para te agradar, para te cuidar. Aquele menino do caderno... Eu cheguei na feira, lá na segunda-feira, no mercado, e estava ali, embevecida, encantada, com aquelas mulheres todas coloridas, olhando para um lado e para o outro. De repente, eu olhei para o lado e não vi mais ninguém de vocês. Daí eu digo, pum, em algum momento eu volto para o meu hotel. Daí ele veio, bateu em mim e disse, eles foram por ali. E daí ele ficou me guiando. Daí eu vi que eu podia me perder a vontade, que ele sabia o que estava acontecendo. Então, assim como ele cuidou de mim, daí, em gratidão, eu dei para ele o caderninho dele. Então, tantas outras coisas que a gente viu por lá também. A gente viu eles fazerem bogolã, a Indienê, aquela mesquita que é maravilhosa, foi muito legal. E o que você está vestindo, Nádia? Eu estou vestindo... This was a very nice... Você tem um cadô de Amadou quando ele estava aqui ao Brésil. Ah, não é, Amadou. Sim, sim. Uau, você lhe guardou em cor? Ah, bem-sur, bem-sur, sim. E eu sou muito elegante. Sim, sim. A Nádia está com uma vestimenta que o Amadou, que a gente, ele veio nos visitar aqui em Porto Alegre, ele trouxe de presente para ela, e ela está para fazer jus à noite especial, à noite maliana que nós temos, né? Então, legal. Muito obrigado, Nádia. Foi muito bom e divertido viajar contigo pelo Mali. Foi muito bom e divertido trabalhar, viajar com vocês. Quando quiser participar, é só ir falando aí, tá, querida? Beijo. Merci. Então, de Janê, a gente tem que... Janê é ótimo, porque além de... Então, a gente tem que pegar essa embarcação, atravessando o nosso ferry, e no ferry é ótimo, porque você vê toda a população local, os seus trajes, olha aqui a Nádia e o Amadou, e chegando do outro lado, abastece de novo as vans, e seguimos viagem, passando por outras comunidades do Bobô, com os seus silos. E chegamos em Mopti. Mopti é, novamente, outra explosão de cor. Mopti é uma cidade às margens do rio Níger, e, como toda cidade, o rio funciona como uma forma de transportar pessoas, produtos, conhecimento, da mesma maneira que a gente viu isso no Nilo, no Amazonas, em todos os grandes rios. E aqui, então, nós vamos ter em Mopti esse grande centro comercial, onde coisas vêm do rio Amontante e Ajusante para se encontrar aqui às margens do Níger. E, Nádia, a gente foi no mercado de Mopti. Te lembra? E o que te remete a essa imagem, por favor, Nádia? Tá. O que eu achei muito interessante ali é que, quando nós chegamos no mercado, elas não têm grande quantidade. Eles têm meia dúzia de tomatinhos, uma coisa assim. E eu acho que eles vendem para um ou outro. A maioria das coisas, eles trocam entre si. Então, eu preciso fazer o molho da galinha hoje, então eu vou pegar dois tomates e daí tu me dá uma cebola e eu te dou dois tomates e a coisa fica assim. Mas as mulheres estão sempre... As mulheres estão sempre lindas, muito elegantes, tudo combinado. E, assim, é o dia, é o momento da semana que é ir no mercado fazer a transação de compra e venda. Então, é isso aí. Então, é isso que a gente viu, que elas saíram com vários punhadinhos de alguma coisa, um pouco de sal, um pouco de café, um pouco de açúcar, alguns tomates, que é exatamente para render até o dia seguinte, porque provavelmente não tem... geladeira. Refrigerador, né? E agora a gente vai seguir para o país Dogon, P.I. Dogon, que se o Mali, já era uma viagem no tempo, de Elia também, aqui nós vamos para um outro mundo, um mundo da África, onde a África pré-islâmica ainda existe. E esse aqui era o nosso... E como é que se pode viajar ali? Fazendo um trekking, né? Então, nós fizemos um trekking de três dias, né? Aqui a gente estava em Mopti, daí a gente chega até Bandiagar, e aqui a gente vai fazer essa caminhada por esses vários povoados, Yuganá, Yugaduru, Yugapiri, e aqui vocês têm a falésia. Nós temos a montanha e construções na montanha e na base da montanha. Então, isso que eu sempre achei bárbaro no trekking é isso, é o ritmo das tuas pernas que vão te levar às mudanças de cenário. Os Dogons eram o povo originário do sul do Mali, e com o avanço do Islã, eles migram no século XII para essa região, para não... Uma região de difícil acesso, onde eles praticamente se escondiam nos penhascos, né? Para poder manter seus costumes. Então, essa é a região de Bandiagara, Bandiagara, que é essas montanhas. E a única forma de a gente ir de um lugar a outro é caminhando. Então, aqui nós fizemos uns trekking de alguns dias, passando por várias dessas comunidades, sempre cada uma com as suas características, os ceneiros, a Toguná, que é o centro político da comunidade, a Casa das Mulheres. Aqui a gente vê uma mesquita, mas, em geral, eles são animistas. Outra mesquita. E aqui o Iaia está nos contando as tradições, os ritos de passagem, a cosmologia do Gom. E aqui nós estamos com outro, visitando um dos povoados encrustados na montanha, onde se vive em cavernas, praticamente. A Casa das Mulheres é onde as meninas, durante o período, meninas e mulheres, durante o período menstrual, elas ficam. Então, eles entendem que elas são impuras, não podem contaminar os demais, então, até trabalhar elas podem. Elas vão, trabalham nos campos, mas depois voltam para dormir na Casa das Mulheres. Então, esse cenário de construções ditas trogloditas, que a gente conhece na Capadócia, nas montanhas da Diórdia, em alguns outros lugares do mundo, nós temos aqui, autêntica. E no centro da comunidade vai ter o Toguná, que é o centro de encontros anciões. O ancião que vai, se tem algum conflito, eles levam para esse coletivo, onde são decididos os runos da comunidade, ou do indivíduo, se foi um frator, ou alguma dúvida que eles tenham. E antes dos Doguns chegarem ali, já existiam os Telén. Amadou, quem era o Telén? Então, c'était um povo, 100% animista, bem-sûr, que já conheceu a transformação do coton. C'était um outro coton que era um pouco diferente do coton industrial, e que cria a a reincarnação da alma. C'est-à-dire que, para eles, um homem, um homem é composto da alma, e depois do corpo que é composto justo para o passeio da vida. E eles estão restando lá para lutar, para resistir contra a islamismo. E os Doguns, eles estão restando o Telén? Ou o Telén já desapareceu? Então, eles estavam, os Doguns, eles estavam encontrando o Telén, o Telén était plutôt em hauteur, os Doguns estavam vivendo no baixo da falaise, e todos dois meses depois, eles estavam, bom, para o Yuga-Piri que eles estavam visitando, segundo a maioria dos pesquisadores, é lá onde os Doguns e os Doguns e os Télems Então, nós tínhamos essa comunidade chamada Telén, uma comunidade tradicional ancestral, que eles já tinham o domínio do algodão, e suas crenças na reencarnação, em que o corpo é só para essa vida terrestre, mas que a alma vai permanecer e continuar, e eles viviam nessas reentranças nas rochas, e que essas obras, esses cilos, essas construções, existem há mais de 500 anos, e depois, quando os Doguns, eles vêm, ao longo do tempo, vão tendo a combinação do povo Telén com o povo Dogon, o povo Dogon vivia embaixo, agora, então ele vive também onde viviam os Teléns, que é nos rochedos. E o nosso guia, Ana, ele explicou sobre a religião animista, fetiches são colocados na entrada da aldeia para proteção, oferendas como creme de sorgo para celebrar os ancestrais e sacrifícios de animais para pedidos especiais aos deuses. Os mortos são colocados em cavernas e a cada dois a três anos é feita uma grande celebração chamada Damar para comemoração coletiva dos mortos. Então, essas, algumas das crenças dos Dogons, um povo que mantém, se mantém animista dentro de um país 90% islâmico, e a gente viu o Sofitel lá no início da viagem com sua piscina, esse aqui era o nosso hotel, mil estrelas na região de Dogon, mil estrelas, porque nós dormimos no teto das casas, sob a tela para nos proteger dos mosquitos, os mosquiteiros, e tendo o céu como limite. Foi bárbara essas noites no Pei Dogon, nos sentindo dentro desse mundo animista e nos sentindo totalmente parte dessa grande natureza que é a Terra. E o Sérgio Mayer, psiquiatra, que formava o nosso quarteto, não está participando hoje, mas ele mandou essa foto. Então, essa foto que ele tirou aqui nessa comunidade Dogon, faz parte, ele tem a honra de fazer parte do acervo do Marx, então, nós temos esse foto, Amadou, que seja aqui, se mantendo o museu, o nosso museu, então, nosso voyage à Rio Cidia Varane Ouvre Artifique. Então, nós já vimos Genê, nós já vimos o País Dogon, e agora a gente vai subir o Rio Níger, novamente, passando por esse carrefour, e olha aqui o sal, qual era a importância do sal para os grandes empires do Mali? E qual é a importância hoje? Então, o sal, foi a principal matéria do comercio, primeiro, antes mesmo do ar, o sal, porque, no passado, eram os ricos que podiam usar o sal, e o sal, isso servia de mônia de exchange, bien sûr, nós usamos também para a medicina tradicional, ou para a cozinha, então, o sal, enfim, a história do Mali, podemos dizer, tem uma grande influência do sal, porque é a extracção do sal do Sahara, e os países árabes que estão interessados pelo sal, então, o comercio transaariano começa pelo sal, com o caravão que prende. Então, o Amadou estava nos comentando, que a história, a formação dos grandes impérios da África Ocidental devem ao sal, então, o sal que era extraído do deserto do Sahara, ele era muito requisitado e funcionava como moeda de troca, utilizado na gastronomia, na medicina, e até hoje ainda tem essas rotas das caravanas extraindo o sal do deserto do Sahara, mas, na época, antes das grandes navegações, era o grande comércio transaariano, trazia o ouro do sul, trocava por sal, com esse ouro trocava para os produtos manufaturados do norte da África e da Europa através do Mediterrâneo, então, a base da economia maliana durante séculos. E esse conjunto de fotos, eu amo, a Nádia comentou de como elas vão bonitas para o mercado, olha só que distinto as ambas, levando seu menino às costas, super acomodados, aconchegantes e a composição de cores dos turbantes. O mundo de cores e panos com os fulanos em seus chapéus cônicos, os velhos com seus turbantes escuros, mulheres bambará em túnicas policromáticas, vestimentas, adereços de idiomas que identificam as três etnias que compõem o país multicultural. Intenso estímulo visual em contínuo movimento. Então, essa questão de estar caminhando e essas cores todas proliferando é máximo. Então, eu amo viajar e eu amo viajar por essa oportunidade que a gente tem de mergulhar em novos mundos com tantas atrações sensoriais diferentes. Olha as cores dos barcos, que maravilha. E estamos ali nós subindo ou descendo o Niger, o Sérgio fotografando, eu escrevendo o meu diário, a Nádia e a Eleonor não sei aonde, a Itaú Amadu. Então, estamos subindo o Niger. Essa é uma foto de Sérgio Mayer. E olhem só o que é o cenário ribeirinho, essas cidades de barro. E nós estamos lá no dia 22 de setembro, ao 21 de setembro, e tinha grande movimentação no Rio, porque no dia seguinte se comemorava a independência do país, que em 22 de setembro de 1960 se declara nos primeiros países africanos a declarar a independência do jugo francês. Então, era uma grande comemoração, com todo mundo se deslocando por centros maiores para essas festividades. E aqui a gente vê criança tomando banho, mulher lavando roupa, e numa dos locais que nós passamos e paramos, descemos, é Kotaka, que é um povoado bozô, o povo bozô é um povo pescador e com essa mesquita em adobe maravilhosa. Olha o que é as formas, a composição, a meia. e toda a cidade é composta, a gente estuda na arquitetura Frank Lloyd Wright com a sua arquitetura orgânica, então essa é a própria, todos os materiais são os materiais da natureza, o barro, a palha que vai ser o elemento construtivo e com isso não gera lixo industrial, então tudo que nem tudo é recriado, reutilizado. Então aqui o contraste da mulher usando rejabe, a menina que é sem, e tinha extraído também do meu diário o frescor da brisa e o movimento suave das embarcações nos trazia cenas em câmera lenta de povoados ribeirinhos com suas casas e mesquitas em barro e barcos carregados de pessoas. Da monocromia do marrom das águas e construções a profusão das cores das vestimentas sobre o preto da pele local. Pescadores, remadores, lavadeiras aqui e ali trazem vida ao vazio do caminho de água. Bem-vindos a Timbuktu. Chegamos depois dessa longa jornada de carro, barco, chegamos finalmente a Timbuktu, a cidade mítica que tantos que no século XIII encantou com a peregrinação ameca do imperador de Mali com seus ouros, com os exploradores europeus no início do século XIX. E conforme a gente se aproximava de Timbuktu, cenas de nosso imaginário coletivo de homens de turbante em vestimentas e voaçantes montados em camelos em grande estilo surgia na nossa frente. Bem-vindos ao Timbuktu do imaginário de vocês e da realidade. olha só o que era Timbuktu no passado com as suas grandes mesquitas e hoje continua uma cidade parte murada e no seu interior nós vamos ter as casas do Gordon Lake, do René Cahillet, as grandes mesquitas e aqui o poço que é a história que dá o nome da cidade de Timbuktu? Então, tudo é parte de uma mulher que era na verdade de Timbuktu é uma cidade que se criou por causa do de comercio trans-sahariens então, os Arabes que aportavam livros e tudo tudo que vinha dos países arabes e da ocidente e depois o Sud que aportava colas cereais e tudo então, precisava um espaço onde a desfaz desfaz de barco do niger para desfaz para desfaz para ir no Sahara então, eu não sei se você quer traduzir ou eu continuo? Então, aqui nós temos o Timbuktu ele nasce como um carrefour um ponto em ponto no Sahara entre tantos produtos os conhecimentos entre um local e outro e e tem esse poço e esse poço como se apelou a dama de Lepui? Ela se apelou Buktu em fato é uma dama que diz sempre a vieille dame mas ela era jovem ela fazia a cozinha para os estrangeiros que venaient então ela começou a começando a gente que faziais de long voyage de semanas para viajar o Sahara de semanas de voyage sobre o niger então as pessoas que chegavam fatigadas que ela faziais para todo o mundo ela feia de agua para fazer um bain chão ela fazia o tê e então é devenu ao fur e à mesure de voyage que se raconta as aventuras de voyage e ao fur e à mesure apres se 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 desenvolupou então as pessoas confiam as mercadorias finalmente e é como é como um restaurante um lugar de contar de histórias ao fur e à mesure se se desenvolupou como assim mas tim é a dizer que é o pux ok parfait então Timbuktu quer dizer o poço da Buktu Buktu era uma senhora que ela nesse grande caravão sarai que era Timbuktu entre postos entre as rotas trans-sararianas de caravanas e ela então ela dava alojamento comida e ao longo do tempo se passaram a chamar vamos parar lá no poço da da Buktu e daí saiu o nome de Timbuktu aqui nós temos o o a mesquita de Dijingareiber a mesquita principal de Timbuktu famoso centro de estudo islâmico foi projetado em 1325 por Dirs Dissidiz que foi projetado em 1325 por Abu Isha al-Saheli um grande poeta e sábio do mundo andaluz que teria recebido 200 quilos de ouro de musa primeiro do mal imperador do imperador imperador do mal então provavelmente não foi o arquiteto ele estava muito bem instalado no seu mundo andaluz e nem recebido essa quantidade de ouro mas tudo isso faz parte das das lendas sobre essa cidade áurea de Timbuktu aqui nós temos as mesquitas aqui o Omar que foi nosso guia no deserto aqui quando nos convidando para um chá e estando em Timbuktu nas portas do Saara é lógico que nós queríamos era ter a experiência de circular pelas dunas e aqui nós estamos indo em direção ao nosso acampamento no meio do deserto o povo Belli antigamente eles eram os escravos dos Tuaregs capturados na Mauritânia mas até hoje eles cuidam dos rebanhos de camelos e cabras então o Omar nosso amigo também e essa cena é inesquecível então tem quantos dias que a gente se lembra tão nítidos nas nossas vidas uma delas é essa então nós estávamos ali nas areias vendo o sol occipando e o Omar contando suas histórias de caravanas de como ele seguia eles viajavam sempre à noite para seguir a rota pelas estrelas o comércio transareriano camelos e oásis e uma noite chegava e nós iluminados pelas estrelas continuávamos a viajar por um mundo que quase não existe mais temos que ir muito longe para ainda encontrar algo tão autêntico como esse mundo nômade do Sahel e no café da manhã comidas tradicionais mas o que eu queria mostrar que não ficou registrado foi o nosso jantar o jantar foi carneiro assado carneiro inteiro parte do carneiro assado em brasas e daí enterrado na areia que nem fazem os polinésios também tanto na Jordânia também a gente já teve isso tu cava coloca as brasas coloca o carneiro depois tu cobre isso tudo e o chefe com seu facão e as mãos ele arrancando entregando as partes de carne para nós e o melhor de tudo era um recheio de cuscuz com molho de abóbora simplesmente bárbara e aqui começamos a voltar para a nossa civilização a grande Timbuktu do passado a grande Timbuktu das nossas lembranças das nossas fantasias e graças a eles nosso nosso trio de guias que nos cuidaram que nos dividiram seus conhecimentos agora eu queria convidar o Ricardo Sertório para nos contar um pouco sobre a sua experiência do Mali e o momento da história recente Ricardo consegue liberar o teu microfone certo me ouvindo bem sim tá Beto você se lembra daquela época ali que eu decidi ir para o Mali em função de um convite que eu tinha recebido no meio do ano de um senhor que todos nós conhecemos bem que queria que tinha me dito assim Ricardo você que gosta de visitar destinos os inóspitos vamos um dia visitar o Mali conhecer as Al-Zalais aquela cidade dos 333 santos etc vamos lá bem esse senhor para quem não sabe era o Messer Alexandre Rocha e ele estava passando por uma doença muito forte e e nesse momento que ele me convidou ele estava bem ele estava melhorando e isso nós todos do conjunto de amigos do Rocha alunos etc nós estávamos sempre tentando entrar em contato com ele com dificuldades e isso me fez pensar uma coisa para aí eu tenho que mexer com alguma coisa com o imaginário do Rocha já que ele não pode ir já que a gente não pode vê-lo tanto eu vou ir para Tchubuktu então a partir disso aí começou essa aventura as ONGs brasileiras que estavam no Mali estavam começando a voltar estavam começando a dar graves problemas eu me informei e o pessoal disse você quer ir a Gal e Timbuktu você tem que ir com escolta Segu Bamako etc não tem problema mas Gal e Timbuktu vai ser um problema bom aí me informando com a Nádia que tinha ido com vocês lá para lá ela entrou em contato com o nosso amigo grande Hamadou Maiga e ele deu a ideia de eu viajar lá com um grande amigo dele que é o Ibrahima de Abaté então foi na verdade quem abriu as portas do Mali para mim foi o Hamadou Maiga nosso nosso amigo aí e o Ibrahima de Abaté ele colocou assim o Ibrahima de Abaté tem uma vantagem ele é um griot é um griot de que lá então essa viagem começa com a grande vantagem eu estava viajando com alguém que é de uma família século 13 12 13 do Mali contadores de histórias cantadores uma pessoa com uma bagagem que é meu grande amigo até hoje em 2020 ele me telefona de manhã e diz assim hoje teve uma revolução temos novo nova ditadura do Mali então a pessoa que me manda fotos a gente entra em contato e tudo bom então nós começamos eu fiz o contato com ele e fomos para estou compartilhando aqui a tua apresentação já certo e aí fomos para então provavelmente o Amadou vai ver várias vezes o o Diabaté o Diabaté está à esquerda aqui estamos em Bamako num mercado de fetichas então nós comecemos lá eu dei uma camiseta do 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 da Seleção Brasileira e mais um disco do Milton Nascimento que o Ibrahima também era é é é cantor é um griot também músico e uma coisa que foi legal para quebrar o gelo o Ibrahima me pergunta Ricardo tu sabe alguma coisa de língua bambara malenque olha eu aprendi algumas coisinhas por exemplo eu sei que kini bolof quer dizer a mão ou a direita ou seja a mão com a qual você come o cereal come o arroz e no mambolof é a mão ou o dedo lado esquerdo que tu chatou que tu mexe no nariz então com isso praticamente ele achou tão legal e a pronúncia ele achou que estava muito boa quebrou o gelo e nós começamos a ficar amigos desde esse minuto entende e foi uma uma experiência maravilhosa entende então começa a viagem e e e e essa foto de song da gruta das que você mostrou há pouco também é um momento que eu perco de vista uma uma pessoa em segu em 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 mopti em indigené eu estava vendo isso já é a história dos tuaregs tá isso aqui é uma festa que nós passamos no no peido nós passamos uma semana caminhando desde a desde a descida do cânion até até o final do 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 a gente caminhou parando tudo o que que acontece eu estava vendo uma pessoa um francês que vinha conversar conosco indigené ele ficou ouvindo o o o o o Ibrahima contar o ele contou para um grupo que pediu para ele ali ele falou contou não tem não existe uma pequena briguinha qualquer uma pode se transformar em uma grande e aí eu notei esse cara e a partir do país do 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 desapareceu então nós quando termina a nossa caminhada pelo país do 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 vem uma caminhonete que nos pega e a gente começa a entrar na área Ombore aonde a gente ia aonde a gente ia depois entrar no parque Burma o elefante em Ombore em Ombore eu dormi num hotel que nem eu tinha dormido na nossa caminhada numa barraquinha etc e o hotel era tão ruim tão ruim que eu resolvi pegar a minha barraquinha e armar em cima do 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 hotel o Iberema dormiu no quarto lá o 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 que era o motorista também mas eu dormi lá em cima bom fizemos nossa aventura com os elefantes trouxemos de novo os caçadores é o Narima e os outros dois esse aqui do meio é o é o Ibrahima aqui é o Veikeita que era o motorista da direita aí a gente ficou sabendo como o Ibrahima era super bem relacionado e todo mundo dava dicas por ele através do celular disseram o seguinte não voltem não vão para Gal nós íamos dali para Gal caminho para Gal não vão para Gal porque houve no hotel de vocês dois dois caras foram franceses foram sequestrados e esses dois franceses foram sequestrados por um grupo de Tuaregs então nós por não ter querido ficar mais uma noite naquele hotel a gente preferiu ir dormir de barraca dentro do parque dos elefantes parque Gurma praticamente a gente se salvou daquilo lá e através das informações dos amigos do Mali que o Ibrahima tem a gente foi para o outro lado foi para o lado do Tumbuktu já se cuidando então nós estamos aqui de Bariber e vamos passar uns dias andando pela ali saímos para o deserto e fomos para acampamentos Tuaregs andar por lá antes disso eu fui eu fui na posta no correio e na oficina de turismo com esse papel que vocês estão lendo e botei o senhor Alexandre Rocha esteve aqui com seu amigo em pensamento Ricardo Sertori carimbaram lá e isso aí eu dei depois para o Rocha quando eu voltei a Porto Alegre com um pedacinho de sal de tal Dene forneci para ele um pedacinho de tal Dene que era mais ou menos uma forma de dizer pomba tu deve ir lá a ideia era essa foi uma forma de tu estar lá e era legal porque essa altura o Rocha já estava no imaginário de Ibrahima e aí mandou e-mail recebeu e-mail já estava a coisa nesse ponto bom aí a gente vai para o deserto e aqui é um acampamento Belá os Belás eram escravos Tuaregs com o advento da declaração de Crucan Fuga que dizia que nenhum homem pode ser escravo de outro houve um distanciamento dessa ideia de escravatura que os Tuaregs não concordam muito porém aconteceu então existia efetivamente um distanciamento da ideia dos Belás então os Belás começaram a viver fora do jugo Tuareg e nós andando pelo deserto o Ibrahima o Amadu vai gostar de vê-lo com seu violão até em cima de um camelo tocando e nós pelo deserto adentro andando em 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 diferentes acampamentos berberes entende Tuaregs mania do Berber Tuaregs onde inclusive dormia nessas cabaninhas aí deles que eram muito gostosas porém entrava um frio de noite muito grande eu tive que me enrolar num cobertor de uma coisa que eu levei junto e era muito bacana porque a gente foi muito bem recebido a gente esteve em vários lugares aqui a Radiga a filha do Managa e ela fazia comidas para nós e tudo e esse dia essa noite digamos nós comemos como é o nome alabaja que é é uma carne batida com manteiga e condimentos e o consumo dessa carne batida eles cozinhavam isso aí e nós comemos a cinco mãos tinha mais o irmão do dono do acampamento lá e mais do campo e nós comemos a cinco mãos e eu me lembro que o Ibrahima não estava comendo conosco ele estava tocando violão enquanto nós comíamos e nesse meio tempo uma estrela cadente desceu eu vi ela e eu fiz um pedido toda vez que tem uma estrela cadente a gente pode fazer um pedido eu fiz um pedido que que o Messer Roche se curasse foi uma coisa muito forte não fui atendido mas queria que se curasse outra coisa que nós tínhamos de cumplicidade entre eu e o Ibrahima era que eu tinha dito para ele que no deserto tinha uma hora da noite que as estrelas baixavam eu sei que durante a janta ele dizia Ricardo Ricardo elas vão descer um dia esse toalho é um descer um dia é claro que te acostuma os olhos com a escuridão e realmente parece que as estrelas desceram então continuou dias andamos em alguns outros acampamentos e voltamos começamos a voltar a Timbuktu o meu camelo aqui dá uma paradinha o meu camelo era o Ajoá era um terrível camelo ele sabe que de tanto andar em camelo bérbedo no Marrocos na Etiópia eu entendo da linguagem dos camelos então ele quando chega lá ele fala para os outros camelos assim eu não devia ter levantado hoje ele disse assim daí um dia que eu não devia ter levantado peguei esse mala desse cara pesado não sabe andar de camelo então ele falou isso para os camelos outros caminhos ficaram com pena dele então na hora de ir embora de Etiópia e entramos Timbuktu de novo adentro andamos bastante e durante o outro dia nós fizemos uma nova passeada por Timbuktu e passamos nesse monumento da paz vocês devem ter passado também não sei se na época já tinha talvez não e passando a próxima isso e nesse monumento da paz o pessoal concretou as metralhadoras etc e fez alguns desenhos dizendo assim que o exército maliano e e e os tuaregs tinham que entrar em paz era o mesmo país era o mesmo lugar tinham problemas desde 1962 1996 tinha dado um pega feio estava na hora que foi esse último que foi mais adiante parou a coisa em 96 Ricardo só coloca pra gente em que em que mês e que ano que nós estavas lá e o que que estava acontecendo no cenário internacional isso aqui exatamente desculpa eu tinha falado em 2011 isso aí é novembro de 2011 agora eu estou em novembro de 2011 final de novembro de 2011 e nós estamos agora nesse lugar que é perto da zona uma zona mais de ocidentais tem mais umas posadas uns uns hotéis está longe um pouco do do Vietchungbuktu vamos dizer então nós estamos visitando isso aí tem todo esse amor fraterno entre os soldados malianos do Mali e os Tuaregs e a gente sai daí e eu eu me dirijo pro pro meu pro hotel meu hotel rapaz entre o Tuareg e o soldado eu me dirijo pra eu me dirijo pra Buktu que é o hotel que eu estava lá e ninguém me conta nada a gente foi lá bom aí eu fui mandar um e-mail e recebi uns e-mails do 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 Edson Ler que eles estavam me trazendo informações constantes sobre como é que estava o Roche estava no hospital estava em casa eu recebo essas informações mandei eu tenho até no meu caderninho mandei contar pro Roche alguma coisa não falei dos problemas com os Tuaregs lá em Omburi e e quando eu estou voltando o Manag esse que era o cameleiro que nos levou pra tudo que é lugar no deserto chegou e falou eu estou procurando vocês há horas vocês tem que sair da 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 vocês tem que sair da da de 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 sentado mataram um alemão uma francesa que estava no grupo conseguiu fugir correndo e pegaram mais três turistas isso aconteceu quando na verdade nós tínhamos saído da da praça da da paz e tínhamos ido no lugar onde eu comprei as coisas Tuaregs pra pra mim que minha esposa e pra minha filha e aí nós nós bom foi como eu praticamente me salvei por aí gente aí o que acontece bom a gente voltamos pro hotel brigamos com o pessoal do hotel que fizeram o maior silêncio todo mundo sabia a cidade tinha ficado estranha aí o que que aconteceu fomos pra fomos pra um carro enchemos o tanque e nos escondemos o resto do dia comemos uma coisa de noite num restaurante ao ar livre com a luz apagada no outro dia pegamos a barca que saiu de Timbuktu fomos pra continuamos a mulher a minha bateria tá quase terminando fomos pra um hotel em San e eu passei a noite vendo pelo Le Monde Informatique o que que tava acontecendo nesse meio tempo Le Monde Informatique falava que o cara que foi preso lá em Hombori aqui já tô livre tô lá na cidadezinha dos griots de que lá mas nesse meio tempo lá em San os caras tão dizendo o seguinte o cara foi o Felipe Verdun que era um cara da inteligência do exército francês e que já não tava mais no exército francês e que ele era responsável por liberar as pessoas do as pessoas do exército do do que tinham sido raptados anos anteriores ele tinha liberado no ano anterior 28 reféns franceses e por algum motivo ele foi ele foi ele foi preso ele foi pego e tava preso e que esse pessoal que tinha vindo o pessoal como tu falou que veio lá da da Líbia extremamente armado com pouco dinheiro porque aí estavam perdendo a coisa o Haddaf e o pessoal do Haddaf não tava pagando eles vieram e vieram fazendo uma rasear e fazendo barbaridades e a ideia dos caras era vender reféns para a Al-Qaeda entende então basicamente a coisa foi assim esses dois momentos que praticamente eu vivi um eu vivi quase simultaneamente quase que eu passei um tempo tomando banho de sol no Saara bem mal acompanhado foram muito fortes e isso praticamente porque aí do Chad veio gente veio todos os paraquedistas franceses possíveis e imagináveis e atacaram isso aí então já era dezembro janeiro houve a a guerra mesmo aí os Tuaregs entraram em luta com forças tanto do Mali quanto dos franceses e a coisa foi até junho daquele ano de 2012 e a coisa levou para esse lado esse que era que eu tinha conhecido que eu tinha achado que era um bobão um turista bobão esse cara ele foi morto acharam o corpo dele morto em março eles não pagaram o pai dele sofreu horrores eu procurei na França me informar eles sofreu horrores não conseguiram pagar o resgate e ele foi morto então basicamente é o que eu tinha para contar até porque a minha bateria está terminando muito obrigado a última foto é um banho é um banho no Níger depois de Alenkela lá com Ibrahima tem um lugar que ele faz o culto a parte cultural do 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 dos grieus etc e eu estava tomando um banho e mais acima tinha uma uma dezena de de hipopótamos depois de passar pelos tuaregs os hipopótamos eram eram fichinhas então não tem problema nenhum então este é o grande Ricardo de Tibetã contando essa a história de um testemunho vivo do início da guerra civil no 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 que continua que continua até hoje né então tem cessar fogo mas continuem ainda as represálias continuam não parou até agora então o Mali vale a pena o Mali vale a pena e for que sa reta pela que la pae arriva não isso é só então esse é o Ricardo e o eu vou colocar no grupo a apresentação do Roberto Verdun sobre a desertificação que hoje a gente ficou até mais tarde e eu queria terminar aqui a nossa apresentação com black and white memories então as minhas lembranças da África que eu sempre acho que no preto e branco ficam ainda mais tocantes eu amo essa então o Mali um país de tantas coisas tão únicas né o Rio Níger o povo Dogon o Timbuktu Bamako tantos povos diferentes treze grupos distintos e com isso eu deixo essas memórias essas imagens desse uma viagem que onde a gente sempre volta diferente né um mundo autêntico único intocado com seus contrastes com suas dificuldades né onde a gente se sente né numa uma realidade totalmente diferente da qual a gente vive e se aprende através disso toda essa diversidade cada cada povo cada cada um dos seus grupos alinhados com a sua forma de viver seja na agricultura na pecuária na pesca né civilizações comunidades totalmente tradicionais né que com a globalização com os grandes mercados vão se perder então o que a gente vê de Mali como pontos talvez negativos um dos países mais pobres menos inseridos no mercado internacional né por outro lado ele tem tudo isso de autêntico de alinhado com a sua cultura ou com suas culturas né ao estarmos falando de uma dezena das mesmas e termino com o sorriso da Madu muito muito obrigado merci muito por voto participação eu gostaria de convidar vocês para a próxima apresentação que vai ser no dia 16 de maio a continuidade com Gana Benin e Toco e que a gente segue até o final do ano então Nádia muito obrigado pela participação e nós estamos aqui disponíveis também para perguntas quem quiser perguntar alguém a demandado se há encore d'or no Mali é importante para a sua economia sim absolutamente é o 2º produto que é a base de l'économia do Mali o primeiro é o coton o 2º é o or ainda hoje nós somos após o Gana nós somos bom c'était toujours nós somos 2º ou 3º entre o Gana África do Sul e o Mali então alguém perguntou se o ouro o ouro das grandes caravanas de mil anos atrás ainda é importante sim o ouro é o segundo produto mais importante para o PIB do país depois do algodão e ele está sempre disputando com Gana o segundo lugar então os 3 maiores produtores de ouro da África são África do Sul a Gana e o Mali e que é o taux de educação que há no Mali, porque é muito baixo, não? É baixo, então, nós temos, agora, com os 10 anos atrás, tudo está misturado, senão, nós estávamos em 40% no início, mas há uma grande política de alfabetização, quer dizer, pessoas adultas também que não foram à escola. 40% que não estão lá, ou 40% que sabem ler? Não, eles não sabem ler, porque há uma grande política muito agressiva para colocar a maioria dos filhos na escola, porque a escola é gratuita, mas não é obrigada, então, pelo menos 60% que estão na escola. Então, por que há 15 anos atrás, quando nós lá estivemos, era em torno de 60% da taxa de analfabetismo, então, eles conseguiram inverter, hoje, é 40% da taxa de analfabetismo, a educação é pública e gratuita, mas não é obrigatória. Então, é isso, um dos vários desafios que o Mali tem pela frente. E qual é a situação da guerra civil à esse momento? À esse momento, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, como eu disse, nós temos dois grupos de jadis, de terroristas, entre guillemets, há Al-Qaeda ao Maghreb, há o EGS, que é o Estado islamico ao Grande Sahara, há também, há Mujau antes, Mujau, agora, não existe, e há as como um Estado no centro do Mali, há um 3º grupo, que é o grupo de Peul. Mas a reasonuemente desde 2020 que teve o 2º Coup livres de Estado, a Goku que o Armia está maisenta à des velocidad any more, o Carno de mejorar. de pé quando nem côte foi assim, então, eles são Estados para destruir muitos institutos da zona de terroristas. Agora, o centro, como o Nord, é maisenta maisenta Então, a Madhu estava contando que, então e sim, na região norte, na região dos Tuaregs, existem vários grupos alinhados com o fundamentalismo islâmico, que estão disputando o poder, a criação de um Estado Islâmico no Mali. E, desde o último golpe militar de 2020, o Exército conseguiu ganhar algum espaço. Então, as cidades importantes, como Timbuktu, estão já nas mãos do governo, mas o conflito ainda permanece. Alguém tem mais alguma pergunta para o Madhu ou para mim? Beto? Nadine? Uma pessoa perguntou o que eram aquelas madeiras que ficavam todas juntas ali, que a gente viu em mais de uma foto. Então, só para a gente lembrar aquilo, que era aquela toguná, que é onde o pessoal se reunia para discutir os problemas da vila ou da cidade, alguma coisa que acontecia. E uma coisa interessante disso que a gente aprendeu lá é que a entrada desse local sempre é baixa, e todos eles têm que se abaixar para entrar e conversar sentados ali. Se alguém fica de cabeça quente e resolve levantar para bater no outro, vai bater com a cabeça em cima, nas madeiras essas, antes de conseguir fazer qualquer coisa. Então, é interessante isso. Achei ótimo isso. É bastigo, assim, todo mundo tem que baixar para se levantar, porque todo mundo é igual, principalmente numa reunião dessas de decidir as coisas da cidade, né? Legal. E não sei se talvez a pergunta era se era daquela madeira que sai nas mesquitas, na madeira que sai nas mesquitas, né? Aquilo ali é para fazer o... como é que se chama? A caffolding, as... A recapagem de barro, né? Não, a pergunta era qual a finalidade desses pedaços de madeira que se projetam perfeitamente. Foi exatamente isso que eu perguntei. A construção. Foi a pergunta da Tereza. Isso. E como é que se chama, como é que se diz caffolding em português, Nádia? Escaffolding. Alicerce? Não, não é alicerce. É... Andaime, andaime. Andaime. Então, tá. Andaime, andaime. Aquelas madeiras, Tereza, é para tu apoiar tábuas entre uma outra e outra, que daí tu forma os andames. Com isso, tu pega o barco, o barco sobe, tu atira o barco na parede e vai subindo os andames de forma a cobrir toda a área. Então, para não ter que trazer e tirar os andames em cada estação, já está dentro da estrutura. E eu acho que também ele tem função estrutural também, né? Então, são as vigas que fazem parte da estrutura que se projetam, né? Então, ela tem função estrutural de viga e se projeta para apoiar os andames. Obrigada, é super interessante. Amadou, a última palavra. Sim? Então, você me fez muito viajar, eu não me atendi nada, porque eu sou em Suíça. Sim, eu sou muito conectado com o Mali, nas redes sociais, no Facebook e nos calls, e, sim, para mim, é um souvenir de reivindicar esse Mali que eu pensei que não iria mais voltar. Então, é uma fé, sim, é uma fé realmente chocada, é uma fé um grande prazer e um lugar de esforço também. Legal. Então, o Amadou está falando que, como ele já está há muitos anos morando na Suíça, né? Então, essa apresentação fez ele viajar, mergulhar no seu próprio país e dando, entre outras coisas, um senso de esperança, né? Uma esperança da paz e do desenvolvimento para a sua terra, né? Então, uma boa noite a todos e que esse seja o desejo nosso para todos, né? Seja no Mali, na Ucrânia, em todos os lugares onde tem conflitos, né? Que a paz vença, né? E que a humanidade progrida, né? Então, um... Enxalá pela paz a todos. Enxalá.